O meu olhar no teu olhar faz a gente se apaixonar Esse seu beijo carinhoso, não resisto, hoje eu vou te amar Você tá aqui gostoso pra tu ver Vem pro meu colinho que tu não vai esquecer Vem pro meu colinho que tu não vai esquecer Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Aquele piquê DJ Betty Ribeiro Vamo lá geral Só quem tá solteira faz barulho Balança o capacete Vai! 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 Vem divadinho, 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 divadinho Vem! Vem! Vem, vem divadinho, 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 divadinho Ô novinha, esse teu olhar É tão envolvente e me faz me apaixonar Essa tua sentada é tudo diferente Quando tu rebola o negócio fica quente É putaria que tu quer, ô romance tu vai ter Se sentar com sentimento eu nunca mais vou esquecer É putaria que tu quer, ô romance tu vai ter Se sentar com sentimento eu nunca mais vou esquecer Nunca mais vou esquecer Nunca mais vou esquecer Nunca mais vou esquecer O meu olhar no teu olhar Faz a gente se apaixonar Esse seu beijo carinhoso Não resisto, hoje eu vou te amar Senta aqui, gostoso pra tu ver Vem pro meu colinho que tu não vai esquecer Vem pro meu colinho que tu não vai esquecer Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Vem pro meu colinho que a chapa vai ferver Legenda por Sônia Ruberti